Chame ela pra mim Pece por favor Diz que arrependi Se foi falso no amor Chame ela pra mim Faça ela entender Ela está aí, vai me destruir Se não me atender Ela está aí, vai me destruir Se não me atender Chame ela pra mim Eu quero falar Chame ela pra mim Eu sei que ela está Chame ela pra mim Eu preciso dizer Que foi sem querer Eu a fiz chorar Chame ela pra mim Peço por favor Diz que arrependi Se foi falso no amor Chame ela pra mim Faça ela entender Ela está aí, vai me destruir Se não me atender Ela está aí, vai me destruir Se não me atender Chame ela pra mim Eu quero falar Chame ela pra mim Eu sei que ela está Chame ela pra mim Eu preciso dizer Que foi sem querer Que eu a fiz chorar Chame ela pra mim Eu preciso dizer Que foi sem querer Que eu a fiz chorar Chame ela pra mim Eu preciso dizer Que foi sem querer Que eu a fiz chorar Chame ela pra mim Chame ela pra mim Chame ela pra mim